Olá, meu nome é Edson, sou do Rio de Janeiro Capital e falo direto da Edcaverna. Esse é o terceiro vídeo sobre esse toca-fitas da Polyvox, o CP150D, ok? Os vídeos anteriores estão na playlist Concertos Vintage e todos os vídeos são numerados, então fica fácil de você acompanhar. Então, nesse vídeo será sobre a parte mecânica, ok? Eu vou desmontar, efetuar a limpeza e lubrificação nas devidas partes. Eu queria mostrar aqui para vocês uma curiosidade, que é o sistema de amortecimento de abertura da tampa, do compartimento da fita. Nós temos essa peça daqui, que ela tem dois pesos, um desse lado e do outro lado aqui embaixo, tá? E mais essa mola aqui, né? Esse barbante que vai aqui na engrenagem, certo? Então, eu vou apertar aqui a tecla de EJET, vou fechar a tampa, apertar o EJET de novo. Vamos ver se a gente capta aqui o barulhinho que ele faz. Legal, né? Diferente. Cada modelo de aparelho de toca-fitas, né? Tem o teu sistema de amortecimento. Cada um com a sua ideia e cada um mais maluco que o outro. Existem sistemas bem simples, com uma pequena engrenagem, que fica sob pressão e uma graxa por dentro, né? Que faz essa engrenagem ter dificuldade para girar e assim faz o amortecimento, né? Eu acho que é o modelo mais simples que eu já vi. Esse daqui já é bem... já é mais complexo, né? Mas é isso aí. Vamos dar continuidade. Bom, eu tô tendo que... soltar aqui a... parte do compartimento da fita. Né? Mas eu acho que eu não vou tirar essa peça preta, não. Eu acho que eu acho que é isso. Aqui tem... Aqui tem... Tem umas coisas bem... Bem complexas aqui. É... Tirar o fio aqui da frente. Nós temos aí essa mola, né? Que faz parte aqui do sistema de amortecimento do compartimento da fita, da gaveta, né? Certo? Eu acho que eu não vou soltar essa peça, não. Eu já soltei aqui... Dessa peça aqui, olha... Que fica ligado lá na... Naquele sistema, né? E porque eu precisava tirar essa peça aqui, né? Pra eu poder ter acesso... Aqui na parte da frente... Pra poder efetuar limpeza e lubrificação, né? Mas eu acho que não vai ser necessário tirar essa peça preta. Eu vou fazer de tudo pra não tirar ela. Né? Eu não quero ter problemas aí com esse sistema de amortecimento. Certo? É... O cabeçote parece que está em bom estado. Tá? Eu não... Não estou percebendo aqui nenhum desgaste. Ok? É... O... O rolopressor é que está muito ruimzinho. Tá muito ruim esse rolopressor aqui. Muito provavelmente eu vou... Fazer a substituição dele. Vamos ver. Depois eu vou tirar e ver o que... Se ainda dá pra aproveitar ele. Eu sempre gosto de manter o original... Sempre que possível, né? Vamos ver. Então eu tive que desmontar o teclado, né? E aí acabei tendo que mexer nisso daqui. Né? E esse teclado pra colocar de volta vai ser um Deus nos acuda. Vamos ver aqui a parte de baixo. Tinha que desmontar, né? Porque... Tem que limpar isso tudo. E aí tá bem... Bem sujinho. Então é isso. Vamos prosseguindo. Bom, já adiantei bastante aqui a desmontagem. E... Eu quero lembrar o seguinte. Quem for se aventurar numa mecânica de toca-fitas. Sempre fotografar antes de desmontar alguma coisa. Então você vai ter uma sequência de fotos. Pra você poder depois... Seguir os passos, né? E lembrar sempre... De deixar travas... E parafusos no lugar. Ok? Assim você não se perde. Sabe exatamente quem é quem. Qual lugar colocar. Ok? Isso não é... É brincadeira não. Isso aí é um negócio que... Se você se enrolar, você não consegue montar isso de volta. Tô aqui com o rolo pressor. Infelizmente esse daqui não tem salvação não. Ele tá cheio de rachaduras. Esse daqui já era. Tem que colocar um novo. Ok? Aí depois tem que ver se eu vou conseguir tirar esse pino, né? Vamos ver. Bom, eu já limpei essas peças. Que ficam aqui em cima. Né? Já limpei aqui a base também. Ok? Parece que é sujeira, mas não é não, tá pessoal? Isso aqui é... São marcas que ficaram no metal por causa da... Muitos anos aí da graxa, né? Certo? Mas tá tudo limpinho. Tá tudo limpinho. Essas peças também. Ok? Aqui a mesa dos cabeçotes também. Tá tudo limpinho já. Ok? Então antes de eu colocar a graxa nova, eu vou dar um polimento aqui no cabeçote. Ok? Na sequência tem mais. Bom, eu já comecei a desmontar a parte onde fica o motor, né? E o capsta. Ok? Já soltei aqui os tracionadores. Né? Isso daqui tem que ser bem limpo. Né? Porque as polias de borracha elas pegam aqui pra... Encostam aqui nessas peças pra dar tração, né? E... Já soltei essa aqui também que fica aqui. Né? Aqui nesse eixo. Ok? Então agora eu vou soltar essa peça aqui. Essa daqui e essa daqui que ela vem até aqui em cima. Né? Porque eu preciso limpar toda essa base aqui. Colocar a graxa nova e fazer a remontagem. Né? Então como eu já disse antes, né? Para todos os parafusos nos seus devidos lugares. Certo? Todos eles. Trava também. Ok? O que mais eu queria falar. Ah, essas polias elas tem que ser limpas, né? É isso daí. Vamos prosseguir aqui. Então eu já retirei... Essa peça daqui. Fica aqui no cantinho. Ok? E essa aqui, essa polia ela corre nesse sentido aqui. Ó, fica... Fica... Fica aqui. Ok? Então eu vou... Eu vou limpar logo esse lado de cá. Colocar... E colocar a graxa nova. E remontar logo essa peça. Porque eu quero desmontar esse lado direito aqui, né? Eu não quero ficar com muitas peças espalhadas aqui em cima da bancada. Porque... Sempre corre o risco de acontecer algum acidente, né? Então é melhor prevenir. Então eu já... Efeituei a limpeza aqui desse lado, né? E lubrificação também. Então deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês funcionando. Está bem macio o mecanismo. Ok? Deixa eu mostrar aqui, olha. Esse detalhe aqui dessa trava. Ok? Então agora eu vou partir pra esse lado aqui. Então eu terminei a... A limpeza. Ok? E... Então aqui as duas peças. Que ficam aí do lado direito. Ok? Já estão limpas também. Ok? Então agora eu vou... Lubrificar e... Terminar a montagem. Bom pessoal. Então eu já... Consegui colocar... As correias aqui nas polias. Ok? Essa daqui tem um sistema de embreagem. Tá? Entre... Entre essa... E essa aqui. Tá? Mas com uma mão só eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Tá? E a outra... Borracha aqui da polia também. Tá? Bom... Então agora... Já está tudo... Limpo e lubrificado. Ok? Ok? Agora é partir pra... Montagem dessas peças. Não é? E daqui a pouco eu... Tá tudo montado. Então eu já montei aí as polias. Os tracionadores. Ok? É... Aqui na... Nessa parte aqui dos tracionadores. Onde as... As borrachas... É... Encostam né? São elas que dão tração... Para os tracionadores da fita. Né? Então... Eu passei uma lixa fina. Não é? E em volta dele todo. Nos dois. Que é pra poder dar aderência. Tá? Porque eles estavam muito lisos. Devido a... As borrachas velhas. Né? Ok? Já coloquei então também a correia daqui. Né? Agora eu vou partir pro resto da montagem. Ok? Bom... Já montei aqui tudo. Ok? Já montei. Já botei aí a correia do motor. Do capstan. Né? Já tudo aqui já... Praticamente finalizado. Solenoide no lugar. Então agora... É... O que falta aqui na frente. Opa. O que falta aqui na frente. É colocar... essa peça aqui e depois a mesa dos cabeçote ainda falta dar o polimento aqui ok então na seqüência eu mostro eu acabei de dar o polimento aqui no cabeçote ok tem umas marquinhas aqui nesse cantinho aqui que não saem mas é coisa imperceptível é muito pequeno ok eu vou montar então eu terminei de montar mas como previsto deu problema na montagem ok a a mesa dos cabeçotes não está subindo não consigo acionar que o play é retrocesso e avanço as teclas não não se mantém presas então eu vou ter que desmontar e ver aonde que está o erro né então vamos descobrir depois eu mostro aí para vocês então eu matei a charada e era essa peça aqui olha ela não estava nessa posição ela estava pra cá então aí a uma parte da um pedaço da mesa um dever de ser uma é uma ponta que tem ali para baixo batia nessa peça e não deixava a mesa subir entendeu agora está deixa eu ver se consigo fazer aqui com uma mão só essa peça aqui tem que estar para cima viu está travando aí o stop o retrocesso também travando e o avanço também travando é certo então é isso agora eu preciso trocar os capacitores eletrolíticos aqui dessa plaquinha eu havia esquecido tá então eu vou trocar e aí depois eu volto já com a mecânica no gabinete e os fios dois soldados na placa e aí a gente vai fazer um teste de funcionamento ok bom eu antes da continuidade aqui eu tinha que trocar o rolo pressor né já tá trocado tá rolando aqui o rolo pressor é macio tá livre certo depois é fazer uma limpeza final ok o rolo pressor tá aqui o velho e aqui já não tinha mais jeito mesmo é muito ruim é tudo rachado isso aí bom finalmente a mecânica está instalada aí no aparelho ok então vamos fazer alguns testes avanço se o barulho é da fita tá o mota isto do räuna e aí 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 causa Ok. Ok. Vamos botar uma outra fita para fazer uma pequena gravação. Vamos zerar aqui. Vamos botar a música aqui e vamos ver o nível como é que está. Vamos botar a música. Vamos botar no início, soltar o pause e botar para gravar. Vamos botar a música. 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 Ok. Ok. Bom então no próximo vídeo eu faço então os ajustes necessários. Ok. Então eu fui interrompido por uma ligação. Ok. Bom então como eu estava dizendo no próximo vídeo então eu faço e mostra aqui os ajustes necessários nesse aparelho. Ok. Ok. Eu também quero ver o que eu vou arrumar aí com esses fios. Se dá para dar uma melhorada. Uma organizada né. Ok. Bom então. Se você está chegando agora no canal assista os meus outros vídeos e se você gostar se inscreva e marque o sininho para não perder os próximos vídeos. Caso você tenha gostado desse vídeo deixe seu joinha aí para ajudar. Se você não gostou deixe seu dislike. Mas o importante é participar. Ok. Caso queira deixe seu comentário que eu terei o maior prazer em respondê-lo. Forte abraço a todos e até o próximo.